Aquele salve pra galera, sejam bem-vindos ao meu canal Isasurf Trips Trazendo em primeira mão para vocês novos vídeos dos lugares de viagens feitas pelo Brasil E trilhando junto com a galera Quem quiser adicionar minha página nas redes sociais, os parceiros do canal Grupo de Viagens O link estará na descrição E filmando aqui para vocês, Mirante das Três Pedras É uma formação rochosa, popularmente conhecida como Três Pedras É um conjunto de morros testemunhos, situado na área rural da cidade de Bofete Na propriedade particular denominada Sítio das Três Pedras As Três Pedras formam os pés do gigante adormecido É um conjunto de morros situados entre os municípios de Botocatu, Bofete e Pardinho E avistado de longe lembra a figura de um grande homem deitado É possível chegar a Ter Três Pedras por vários caminhos Sendo os principais os que passam pelas cidades de Bofete, Pardinho e Botocatu Sem mais delongas, segue o baile Bora pro vídeo Música 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 E aí 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 E aí